Salve galera, beleza? Bruno Baraara aqui começando mais um vídeo para o canal. Vocês imaginam onde é que eu estou agora pessoal? É isso aí, Beto Carreiro World. E galera, se liga o que tem aqui atrás de mim galera. Cheio de BMWs, mano. Vocês não tem noção galera, olha só, só BMW, BMW, BMW. Pessoal, isso aqui não é um feirão de carro não, tá? Hoje a gente vai testar vários modelos da marca aqui no Cartódromo Internacional do Beto Carreiro. Sério, eu vou mostrar para vocês o que tem aqui. Pega aqui rapaziada. BMW M2, BMW M3 cara. E essa aqui é a versão deportiva. E galera, essa BMW i8, assim como o X6M, X5M. Estou muito empolgado pelo dia de hoje. E pessoal, lembrando né, já deixa o joinha no vídeo aí. Pô, top né galera. Acelerar as BMW. De graça ainda, mano, não paguei nada. Então, deixa aquele joinha e aproveita também e se inscreve no canal se por acaso não é inscrito, né? Já estou arrumadinho aqui com o meu deforme, patrocinado pela Alpine Star. É um tipo diferente de patrocínio pessoal. Eu vou lá na loja, eu pago para ele e eles me patrocinam. É mais ou menos assim. E o primeiro vídeo de hoje então a gente vai gravar com o John Cooper Works. O Mini, é. Vocês se lembram que teve um encontro de Mini lá na C4K esses tempos? Então hoje eu vou ter oportunidade de andar. Esse aqui é o maiorzinho, é o Countryman. Na versão mais top que é a John Cooper Works. Muito top e a gente vai fazer uma gravação agora então com a Débora, que é a apresentadora lá da Top Car TV. E eu vou tentar dirigir esse negócio aqui. Nunca andei nesse carro. Só pessoal, não perguntem, por exemplo, se eu não tenho sobrancelha. Porque o pessoal adora perguntar isso. Eu não achava. Já fui te chamando de Michel Teló, né? É verdade. Vou mostrar para vocês agora a M140, que é o modelo da Série 1. O mais esportivo, né? Acima dela só a M2. Vou mostrar para vocês por dentro que legal esse carro. Acabamento padrão BMW, né? O legal é esse volante, galera. Muito bacana, pegada esportiva. Bem gostoso aqui de dirigir na mão. Bem pequenininho, sabe? Não é aquele volante grandão e tal. Câmbio automático. Teto preto esportivo, né? Teto solar, né? Para dar uma voltinha na praia. É isso aí, galera. Então estamos aqui na M140. Os câmeras todos gravando. Já posicionei meus bancos aqui. Eu vou dar uma primeira voltinha. De aquecimento. Para pegar a mãe do carro. É um carro... Muito legal. A pista aqui, eles colocaram alguns cones. Então eu vou dar uma estudada. Como é que a gente vai fazer as curvas. Muito legal esse carrinho, galera. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Já damos algumas voltinhas, umas BMW. E agora a gente vai dar uma volta na Série 7. Que é o carro de mais luxo que tem da BMW. Carro gigante. Uma banheira muito louca. E a gente vai dar um rolezinho. Vamos acelerar esse carro na pista. Com todo conforto e luxo, né? Vou mostrar para vocês agora o carro por dentro. Vou ficar de cara, galera. Que absurdo que é esse carro. O painel do carro. Muito bonito. Interior todo claro. Nossa senhora, esse aqui é um luxo. E galera, estou eu aqui, ó. Bem de boa. Nesta Série 7 maravilhosa. Que carro, rapaziada. Este carro é muito luxuoso. Tem muito botão nesse negócio. Não dá para entender. Aqui, cheio dos botão aqui. Botão aqui. Tem a tela ali de computador. Você não tem ideia de onde é de botão. Vou mostrar para vocês aqui. A lateral da porta é cheio de botão. Aqui do ladinho, mais botão. Mais botão. Tem uma mesa aqui. Olha que legal, galera. Ai, ai. É de celular. Mas isso aqui é o luxo, esse carro. O painel todo digital. Negócio absurdo. Absurdo. E muito gostoso de dirigir. Olha, top demais. Vou dar um rolêzinho com vocês agora. Eu vou levar a Débora de carona. Muito legal esse carro. Então, essa é a Série 7, 750 M Sport. Carro bem luxuoso. Cheio de botão. A gente vê que é um carro bem diferenciado, né, Bruno? Tem muito espaço. É. A pessoa que vai atrás é sensacional. Tem. O motorista aqui não perde nada em conforto. Então, posição aqui é um luxo. Cara, tô de cara agora com esses botão. O painel é todo digital aqui. Muito legal. O que que está acontecendo aí? Olha só. O banco. Se tem alguém aqui, o que que acontece daí? No caso, não pode ter ninguém. Não pode ter ninguém, né? Caralho. Isso é demais. Caralho. Dá até medo de colocar o sapato nesse couro clarinho aí. Mas olha, essa é a Série 750 M Sport. Ou seja, ela é esportiva. Cara, ela é esportiva, mas ao mesmo tempo ela é extremamente confortável e extremamente tecnológica. Mas, ela é esporte. Então, a gente já vê que é esportiva porque ela tem essas borboletinhas aqui no volante. Sabe a cavalaria dela? A forte? Não sei. Não tinha no papel lá essa daqui. Ela é forte. É isso que importa. Bom, assim, eu acho que o cara que compra esse carro não tá muito importando com cavalaria. Ele tá mais importando com conforto, apesar de ser a versão esportiva. Quem quer cavalaria, assim, números, eu acho que vai pelas versões M2, M3, M4. Olha, pelo ronco, eu vou chutar, eu não sei, que é um V8. Pelo ronco, mas o ronco é muito silencioso. Eu continuo confortável. Eu acho que nesse momento eu tô pensando só num dia de sol desse, eu tô pensando só no ar condicionado. Olha, tem um botão esporte aqui que já deu... As costuras duplas. Então, a gente tá pensando em duas coisas diferentes aqui, né, Bruno? E acelerar. Eu tô pensando no conforto. Eu botei o botão esporte, já mudou toda a tela. O velocímetro aqui já ficou com os números bem grandões aqui. A marcha já ficou gigante, o contagiro já ficou... Mudou tudo. O painel digital aqui e o motor respondeu já imediatamente. Antes ele tava muito mansinho, agora ele já tá com o giro sempre lá em cima. O acelerador ficou muito sensível. Tô sentindo a puxada aqui. Ele realmente tá com uma puxada diferente, né, mais forte. Eu acho que até a suspensão deu uma mudada, porque eu tô sentindo que o carro tá muito mais estável, muito mais grudado no chão. Pô, esse carro aqui dá pra fazer uma viagem longa tranquilamente, né? Não, esse carro dá pra viajar o mundo todo. Dá pra dar uma volta no mundo com esse carro. Olha só. Caraca. Meu, uma puxada muito forte. O carro é muito legal. Pelo peso, pelo tamanho dele. Olha só. Responde muito rápido, né? Eu acho que daria até pra fazer drift. Não vai ser hoje que eu vou fazer, mas olha, é um carro que dá até pra fazer drift. Pensa que tristeza fazer drift com um carro desse. Não, eu não sei se eu tenho coragem, que é muito grande pra domar um bichão desse. É. Olha só. Ai, que gostoso. Não, realmente é um carro muito diferente, tá? Aprovadíssimo. E esse aí é um carro que vai alegrar a família, né? Tanto o marido quanto a esposa. A esposa vai poder vir aqui atrás, só descansando, tomando um suquinho. E o marido vai poder se divertir com a direção esportiva desse carro. Galera, tô de cara com a série 7. Muito top o carro. Luxuoso ao extremo, assim. O conforto dentro. Cês não têm ideia. O banco reclina parece um avião de primeira classe, assim. E ao mesmo tempo o carro é muito forte. Cara, demais, galera. Muito forte mesmo. Não tô brincando. Zero a 100 em 4 ponto alguma coisa. Segundo a outra é muito forte. Mas vamos falar do que interessa agora. Eu estou aqui ao lado do i8. Que é o carro que eu vou acelerar. E eu tô muito curioso. Por que que eu tô curioso? Primeiro que o carro é um design, né? Tem um design absurdamente diferente. É um carro que chama muito a atenção. Mas ao mesmo tempo ele tem algumas peculiaridades. Por exemplo, o carro ele é meio elétrico, meio a combustão. Ou seja, ele é aquele famoso híbrido. Ele tem um motor elétrico e um motor a combustão de 1.5 litros. Três cilindros apenas. É, tem três aqui. Combinado tração dianteira elétrica e tração traseira a combustão. Esse carro tem números muito bacanas. Zero a 100 dele é muito rápido. Vai estar aparecendo aqui embaixo porque eu esqueci de decorar, tá? Elétrico, mas o que importa. Mas a gente vai acelerar pra sentir a experiência que é dirigir 1.8. Porque provavelmente o rouco do carro, por exemplo, não vai ser aquele estralado igual das outras M. É um carro diferente, é um carro conceito. Vamos andar e eu vou falar pra vocês o que que eu achei. Ah, é um banquinho legal aqui, hein? Gostei desse carro. Esse carro é todo futurista, né? É meio apertado atrás, mas acho que o foco é o passageiro, né? Cara, é meio apertado atrás, mas se eu te falar que tem gente que quer andar no caroneiro desse carro... É que é diferente, né? É, que é diferente. A gente tá no moto elétrico agora, parece que o carro tá desligado. Olha lá. Ai, Jesus. Ah, esse também tem a câmera 360. Sem dúvida, esse é o carro que o pessoal mais fica curioso, né? Elétrico, né? É diferente. É um carro diferente, mas a gente tá falando de um carro aí, né? A casa dos 800 mil reais. Qual é? 800 mil? É louca, é muito caro. Quer levar dois? Não. Então, claro, ele é híbrido, ele tem a parte elétrica e tem a parte completa. A parte elétrica é o nosso futuro que tá chegando aí, né? Muitos carros já vindo nessa forma, desse formato híbrido. Eu tô no modo elétrico agora. Olha o louco do motor. Não tem barulho. Ele chega a 170 cavalos de potência, eu acho. O motor elétrico, a bateria, dá 130 cavalos, mais o motor a combustão que é 1.5, 3 cilindros, dá 230 cavalos. Somados são 360 cavalos. Tem aí uma enciclopédia, então. É. Confunde um pouco os números, mas é isso aí. 360 cavalos no total. É, mas nós estamos só no elétrico, só passeando aqui, economia, né? O elétrico, ele é interessante, porque ele funciona de uma forma completamente diferente ao contrário do motor a combustão. Ele tem um torque instantâneo. Ele não tem que subir em rotação. Ou seja, pra aceleração, pra arrancada, os carros elétricos, eles são muito bons. Eu acredito que o i8 consegue tirar uma vantagem muito grande, mesmo tendo uma cavalaria não exponencial. Não é uma cavalaria tão grande. Por exemplo, ele tem uma cavalaria próxima da M de 140. E é um carro muito mais caro, muito mais sofisticado. Ele tem... Ele é cheio de composto de fibra de carbono, com Kevlar. Um negócio pra deixar o carro bem leve mesmo. Redução de peso, o centro de gravidade dele é muito baixo. Até o design dele é todo diferente, né? Fora a gente já vê, as portas abrem pra cima. Todo mundo fala assim, eu quero aquele carro que as portas abrem pra cima. Vamos botar o modo combustão pra ver se... Ah, agora ligou o motor a combustão. Agora mudou aquilo que não tinha, então na verdade, ó. Olha que tem o Hulk agora. É, o Hulk é bem legal, esse cara. Oh, que engraçado esse Hulk. Parece um ronco de carro de videogame. Gostei desse carro, hein? Aí ele já marca mais presença, né? É, o legal é que esse ronco... O ronquinho do motor já marca uma presencinha. Mas lá de fora, o ronco dele é quase imperceptível. Porque esse carro tem uma coisa muito engraçada, que ele simula o ronco do carro. Ele tem microfones nos motores e amplifica pro motorista. Oi, oito, você não sabia não. É, o motorista ele tem uma sensação de esportividade maior. Justamente porque é um carro elétrico, um carro que não tem uma litragem muito grande no motor. Então, é uma simulação que fica muito legal, muito gostoso. Em termos de conforto pra dirigir, ok. É, legal, né? Deve ser ruim pra dar ré. Mas acho que não é uma coisa que se preocupa muito quem tá dirigindo esse carro. Mas ele tem câmera 360, então acho que vai compensando isso. É que sabe que eu sou um pouco das antigas, assim, eu não gosto dessas tecnologias. Eu gosto de mudar... Vai na cabeça mesmo. É, olha a cabeça mesmo. É a cabeça, né? Exatamente. Minha câmera de ré também, tá? Ó, o ronquinho de esportivo tem, hein? Muito gostoso de dirigir esse carro. Muito na mão. Então é isso, galera. Esse é o i8, um carro muito divertido, muito legal. Muito diferente, se tu quiser comprar, então, ali na casa dos oitocentos... Eu não tenho bem certeza, mas eu acho que é na casa dos oitocentos mil reais. É, eu sei que é caro esse carro. Eu sei que é bem caro. Tem cara de ser um carro caro, né? Tem. Tem até pro visual dele, né? Chama muito a atenção, é... Ele é forte, hein? Até agora eu não tinha pisado pra valer, assim. Agora eu dei uma pisadinha. Olha que carro legal de acelerar. Muito mais forte. Mas na parte de combustão, né? É, não. Tem que ser o combinado, né? Elétrico e combustão. Quando ele trabalha com toda a força, ele junta. Tanto elétrico quanto combustão. A parte elétrica fica na frente. Ele é um carro com tração elétrica dianteira e combustão traseira. Ou seja, combinado, fica um carro muito dinâmico. Olha, aprovadíssimo. Quem tiver interessado em comprar um i8, fica a minha recomendação aí. Olha. É, realmente o carro é diferente. E o carro com muita presença, né? Exatamente. E bem confortável e econômico, né? Mais um carro aprovado, né? Mais um carro da BMW aprovado aqui pelo piloto Bruno Varr. Então é isso, galera. Vou me despedindo do dia de hoje. Polé animal aí com o BMW i8. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, né? Deixa aquele joinha. E não se esquece de se inscrever aí pra ficar ligado em tudo o que acontece no canal. Eu sou o Bruno Bar, vou ficando por aqui. Valeu!